A Escola João Batista Dias realiza no dia 7 de novembro, a primeira-feira, Jovens Empreendedores, Primeiros Passos. Os alunos produziram durante um certo tempo itens como pipoca saborizada, brinquedos ecológicos, temperos, essências, tudo para desenvolver o despertar dos alunos ao conhecimento e ao empreendedorismo. Esse projeto foi desenvolvido em parceria com o SEBRAE e a SEMEC. Esse é um projeto do SEBRAE em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, onde eles ofereceram todo o treinamento para os professores do primeiro ao quinto ano, no caso que é os alunos da nossa escola, ofereceram todo o treinamento e o material para os professores estarem trabalhando com as crianças. Então, os professores estão trabalhando desde o mês de setembro com eles. E o principal objetivo é desenvolver nesses alunos o empreendedorismo, desde pequenos. Então, eles foram trabalhar as diversas habilidades com esses alunos, desde fazer a propaganda, de fazer o anúncio, de preparar os produtos, porque cada série ficou responsável com um tipo de produto. No caso do terceiro ano, é brinquedo com material reciclado, quinto ano é alimentação, aí tem primeiro ano, tem o segundo ano, que é temperos naturais. Então, assim, é uma diversidade de aprendizagem, onde as crianças se sentem muito motivadas, porque ao mesmo tempo que eles produziram materiais, eles se sentiram importantes porque eles estavam envolvidos no projeto, fazendo com as próprias mãos, né? E isso é interessante que pode motivar eles, por isso que fala, primeiros passos, por quê? Porque é desde pequenininho que, de repente, pode despertar aí uma profissão, algo para que eles sejam independentes, sejam autônomos, né? Tenham o próprio negócio. Na próxima quinta-feira, que é no dia 7, às 19 horas, vai estar acontecendo a nossa primeira feira, aqui na Escola João Batista. Todas as escolas municipais estão realizando essas feiras, cada uma no seu dia. A nossa vai ser no dia 7, às 19 horas. E toda a população está convidada, principalmente os pais dos nossos alunos, para que venham verificar a produção dos seus filhos, adquirir os produtos que eles fabricaram, que eles produziram, porque todo o recurso adquirido, com esse dinheirinho, vai ser investido para eles mesmos. Algumas turmas decidiram que vão levar as crianças ao cinema, cada turminha vai fazer, decidir a forma de investir o dinheirinho deles, que eles trabalharam, porque eles trabalharam desde pesquisa, desde a questão de lucro, de investimento, cálculos. Então é um projeto muito bacana, inclusive a gente pretende trabalhar no ano que vem também. A interação dos alunos no projeto foi essencial. O conhecimento que eles aprenderam, ensinaram como que eles podem ingressar e também ter um norte aos trabalhos, desde a confecção dos itens até os procedimentos de aquisição, vendas e tudo envolve uma empresa real. E eles contam qual a satisfação e o que aprenderam dessa experiência. O GEP é um programa que a Sebrae criou para todas as crianças, do primeiro à quinta série, serem empreendedores de sucesso na fase adulta e quando elas precisarem de dinheiro, elas saberem que o GEP ensinou essas coisas para eles. Então eu agradeço muito pela Sebrae ter criado o GEP e ter doado os livros para a gente. Vai ter várias cantinas, lojas, na praça de alimentação vai ter várias coisas, como pastel, bolo e várias coisas. A gente vai ter borrifador, brinquedos, comidas, plantas e séries que vocês veem na nossa família. Oi, eu sou a Evelyn Ariane e estou passando para apresentá-los o livro do empreendedor, que ensina as crianças a como ser um empreendedor no futuro. Bom, eles são de doação do Sebrae, Serviço Brasileiro de Apoio a Micros e Pequenas Empresas. Nós ganhamos do primeiro ao quinto ano, primeiro, ervas aromáticas, segundo, temperos naturais, terceiro, oficina de brinquedos ecológicos, quarto, locadora de produtos e quinto, praça de alimentação. Olá, eu sou a Emanuele, sou uma empreendedora e quero convidá-los, todos vocês, para a nossa Feira do GEP. Eu sou a Júlia, estou aqui para informar, para vocês não perder, que nessa quinta-feira, aqui na Escola João Batista Dias, às 19h, estará tendo o projeto do GEP. Estará tendo comida, brinquedos e tudo mais. Não perca!